Com você, Thiago Leifera. Boa tarde, Jarbas. Boa tarde, Vigiane. Eu vou passar a escalação, primeiramente, do Embuguaçu, que vem com o número 1, Antônio Carlos, no gol. Lateral direito, número 2, Edgar. É difícil, entende? A gente, geralmente, é considerado o pior, mais ou menos, regular, mas bom, muito bom, é muito difícil. Melhor em campo, então, é muito difícil. Pois é, ele ganhou o melhor em campo, vai receber a chuteira Topper.